Salve, salve galerinha da CrocsGames, estamos juntos novamente para mais um vídeo, eu sou Algui Crocs e hoje eu vou analisar mais um cavaleiro, mas antes disso quero agradecer a todos os inscritos que vem apoiando o canal, fazendo seus pedidos aqui pra gente, pra que tenhamos mais conteúdo pra mostrar pra vocês, muito obrigado por participar do nosso canal CrocsGames, né? E mais uma coisinha, nós estamos também lá no Instagram galera, segue a gente lá, arroba crocs.games, é só procurar lá que você vai encontrar a mesma logo do canal, tudo bem? E antes de começar essa análise deste cavaleiro, quero deixar pra vocês o seguinte, falar pra vocês, né? Deixa seu like, não se esqueça galera de se inscrever no canal, é muito importante pra gente, pro canal crescer é importante a sua inscrição e também é pra ajudar a gente aqui, né? A ficar melhor cada dia mais, compartilha o vídeo com os seus amigos que é de grande importância e grande ajuda, mas sem mais demora né? Vamos lá para o nosso cavaleiro de hoje, é, nada mais nada menos, ó gente, eu já fiz aqui do Hypnus, tá? Procure aí no canal que vocês vão encontrar, já fiz também do Shiryu Divino, tá galera? Também tem aí no canal, mas o nosso cavaleiro de hoje é o Shun do Mundo dos Mortos, pra quem tem ele, né? E quer saber como o palo, como deixar ele bem, é só assistir o vídeo até o final, tá galera? Que eu faço uma batalhazinha sempre com ele, é, sempre com o cavaleiro no finalzinho, pra vocês verem como é que funciona na, na, na íntegra, né? É, e também, é, pra quem não tem ele, já aprende aí pra quando pegar, porque ele é muito útil mesmo em batalha, cara, é um, é um cavaleiro aí que pode substituir, substituir a Luna, tá? facilmente, porém, tem os seus riscos, é claro, mas, ele é um cavaleiro de suporte e muito bom, meu amigo! Vamos aqui, as habilidades deste cavaleiro, é, deixa eu só botar aqui os sub-atributos dele, ó, ele tem como principal sub-atributo, aliás, como principal, como principal atributo, sub-atributo é só do Cosmo, né? É, o ranking S, que é o PV, cara, é bastante PV, já começa com, no caso, no level 80, né? 17k de PV, é muita coisa, meu amigo! Sem botar muito PV mais nele, não, é só botar um pouquinho que vai, vai tranquilo! E a velocidade dele, que é um pouquinho baixa, eu achei que deveria ser um pouquinho mais rápida, né? Apesar que o Shun mesmo, normal, também é bem devagar! Mas tá bom! Vamos aqui, é, as habilidades, aqui é importante pra caramba, cara, cada habilidade dele é muito importante! Bem, primeira habilidade, que é o poder absoluto, que é o ataque básico do cavaleiro, né? Esse aqui não tem muita importância, não! Mas ajuda pra caramba, tá? Ó, causa 100% de dano cósmico ao inimigo, com 50% de roubo de vida! Meu amigo, só dele atacar, ele já pega PV, entendeu? Isso é ótimo, né? É, está aqui no level 1, no level 5, ele ataca o inimigo aqui com 130% de dano cósmico e 150% de roubo de vida! Cara, ele vai, ele, pra mim, ele tira, ele rouba mais vida do que o dano! Você tem noção disso? O cara é bom demais! Né? O ataque básico, eu acho que é um dos melhores ataques básicos que tem aqui, nesse jogo, eu acho, né? Assim, eu acho que tem outros aí que são bons também! Mas dele, já é perfeito, né? O cara ataca e ainda tem um roubo de vida excepcional! Vamos aqui pra segunda habilidade dele, que é uma das mais importantes dele, né, cara? Essa habilidade aqui de possessão divina, é, vamos lá! A alma de Hades possui outra unidade aliada, né? Vai possuir essa unidade, essa unidade, esse seu aliado, por dois turnos, permitindo que essa unidade haja duas vezes no seu turno! Fala aqui que é por dois turnos, mas, na verdade, ele dá dois ataques, tá? É, igual a Luna, a Luna bufa uma vez, tá, galera? É, e sorte se a Luna atacar, se o aluno conseguir dar a benção dela melhor, né? E bufar duas vezes pro cavaleiro atacar duas! No caso do Shun, do Mundo dos Mortos, ele já dá dois ataques para o seu aliado! Mas, né, seu custo de energia aumenta em mais quatro, isso porque tá no level 1, tá, galera? Por dois turnos! É, se atacarem no seu turno, a alma de Hades também atacará o alvo principal deles, tá? Então é o seguinte, ele vai possuir dois turnos pro cara, né, pro seu aliado, se o seu aliado atacar, a alma de Hades vai lá e ataca também, vai dar um segundo ataque aí! E se atacar de novo, a alma de Hades vai lá e ataca de novo! Então são dois turnos com dois ataques, se você utilizar ataque, mas se você não utilizar ataque aí, a alma de Hades não faz nada, beleza? Hades também atacará o alvo principal deles, como tá falando aqui, né? Causando dano equivalente a 50% do dano cósmico do Shun. Então o dano cósmico dele vai interferir diretamente no ataque dessa alma, beleza? É, o uso de outras habilidades deste tipo não concede efeitos acumulados, ou seja, já tentei, já testei usar a luna junto com a habilidade da possessão divina e a possessão divina, ela praticamente tira o buff da luna, né? Porque você ganha ali um debuff, que é o negócio de energia, e acaba tirando o buff da luna, então não funciona, beleza? Os dois juntos. Talvez ao contrário possa ser que funcione, né? Você dá o ataque dele primeiro e depois usar o ataque da luna. Desse jeito eu não testei, tá, galera? Mas quem sabe. Vamos lá. Então, no level 1, né? O consumo de energia aumenta em 4, dura 2 rodadas, no caso 2 turnos, e 50% de multiplicador de dano, beleza? No level 2, o consumo de energia já cai um pouco, né? Vai pra 3. Dura 2 rodadas também, 60% de dano. Vai ficar bom, meu amigo, no level 4, né, cara? No level 3, level 2, até que fica... Level 3 até que fica bom, mas no level 4 fica ótimo. Por quê? No level 4, o consumo de energia vai pra 2, e dura 1 rodada. Ou seja, né? Se você pega um cavaleiro, vamos botar o Shura, que muita gente usa no Shura também. Você dá um ataque simples com o Shura, na primeira rodada, né? No primeiro turno dele. Deu um ataque simples, a alma vai lá e ataca. E na segunda rodada, esse consumo de energia já vai sair, vai ficar com o consumo normal. Aí você pode desferir o golpe do Shura, beleza? Vamos botar assim. Então, fica perfeito, né? E no 5 aqui só vai aumentar o dano que a sombra causa. Então, já viram que não precisa muito evoluir até o level 5, né, galera? Só até o level 4 tá bom. E é uma skill excelente, beleza? Ah tá, e essa skill também não sai com debuff e nem pode ser purificada, nem nada, tá, galera? Ela é... Ela, no caso, você deu essa skill no seu aliado e não tem como tirar. A não ser que você atordoar o inimigo, né? Claro, aliás, o inimigo te atordoar. Próximo é a Fênix Negra, né, cara? Nos primeiros dois turnos da luta, isso aqui no level 3, tá, galera? No level 1 é diferente. Nos primeiros dois turnos da luta, o poder de Hades, enxumindo o mundo dos mortos, protege todos os cavaleiros aliados que ainda não tiveram agido. Não tiverem, né? Tiveram, não tiverem agido. Ou seja, ele vai fazer o tipo, aqui na skill mesmo, né? Uma sombra, um cosmo roxo, né, em volta do seu aliado. E cada ataque contra ele, eles, né, cada ataque que ele receber, no caso aqui do level 3, tá, galera? Vai, ele tem, na verdade, 90% de chance de curá-los, proporcionalmente a 60% do poder de ataque do Shun, mais cura, ou seja, o ataque cósmico na casa aqui, tá, não é dano, não é ataque cósmico. Então, ele vai curar aqui 60% do ataque cósmico do Shun, mais cura, né, que é aquele coisinha que a Marim também tem, beleza? Isso é 60% só, tá? E 90% dos casos, em outros casos, não cura. A partir da terceira rodada, a cura concedida por Hades será reduzida pela metade. Ou seja, a terceira rodada vai cair pra 30% do poder de cura, de ataque, né, mais cura, beleza? Então, vamos lá. No level 3, que eu falei que é 90% de chance de curar, né, com 60% do poder de ataque. No level 4, vai pra 70% do poder de ataque e também 90% de chance de cura. No level 5, é 100% de chance de cura, não vai ter como não curar. E vai também a 100% do poder de ataque até 4 vezes por turno, né, amigo? O cara aqui, duas vezes por turno, deixa eu explicar melhor como é que vai funcionar isso aqui. O cavaleiro toma uma pancada, ele cura uma vez. Toma a segunda pancada no turno, ele cura a segunda vez. Isso é chance, né? Aí se aqui, no caso no level 3, for duas vezes, acabou. Vai sair o Cury, beleza? Aquela sombra, no caso o Cosmo, vai se desfazer e o cavaleiro vai ser, vai ficar livre pra tomar ataque normal. No caso no level 5, né, aqui é 100% de chance de cura do poder, né, 100% de chance de curar e proporcionalmente a 100% do poder de ataque. Então, ele vai ter 100% de chance, vai curar, com certeza, e vai ser 100% do poder de ataque. Então, se ele tiver aí 7k, vamos botar assim, de ataque cósmico, vai ser 7k de cura, entendeu? Ele vai tomar. Ou, enfim, até mais as minhas. No caso aqui, e cara, tendo essa parte aqui também, é difícil o cavaleiro morrer num ataque crítico, tá? Então, aqui vai ser até 4 vezes por turno. Então, como é que funciona? O cara vai ter que tomar 4 ataques, vamos botar assim, pra se desfazer desse Cosmo Roxo, né? É difícil explicar um pouquinho, mas na hora do combate você vai entender como é que funciona. Vamos lá, aqui, o próximo skill é o Corpo Perfeito. Se uma unidade aliada morre, a cura do Ixum, do Mundo dos Mortos, aumenta em 20% por 2 turnos. Ele tem 50% de chance de usar a habilidade passiva, receptáculo de almas. Novamente, em todas as unidades aliadas. Chance de ativar calculada individualmente pra cada cavaleiro. O efeito ativado substitui o atual e o contador de ataques é zerado. Vamos lá. Como é que funciona isso aqui? Então, no level 1, ele tem 20% de cura, né? De chance de uma unidade aliada morrer, né? E 50% de chance de ser ativada. Como é que funciona? Vamos supor que ele tá lá, beleza. Aí todos os seus cavaleiros, quase todos, né? Foram já agidos, perderam essa habilidade dele, né? Perderam a habilidade da Fênix Negra. Aí vai o cara e finaliza um aliado seu. Um cavaleiro seu. No level 1, ele vai ter 20% de chance de aumentar a cura, né? Por 2 turnos. Vai aumentar em 20%. Aliás, ele aumenta a cura em 20%. Então, ele vai aumentar a cura em 20%. E tem 50% de chance de ativar a habilidade de novo da Fênix Negra, entendeu? Então, é o seguinte, vamos supor que ele já no início do combate, ele vai ativar a habilidade da Fênix Negra. Se você perder um aliado, logo no início, mesmo que não tenha agido ninguém, tem alguns casos que acontece isso, ele vai também reativar. Se você perder o cavaleiro, ele vai reativar aqui a Fênix Negra. No caso aqui, tem 50% de chance no level 1. No level 5, ele já ativa sem pensar, né? Ele vai ter 80% de cura a mais e vai também, vai ter 100% de chance de ativar. Isso aqui é muito importante, tá, cara? Isso aqui é importante porque às vezes você tá no... Depende de um cavaleiro pra vencer e o cara também e aqui vai te dar, às vezes, uma vantagem em cima do seu adversário. E o contador de ataques é zerado. O que acontece? Se o seu cavaleiro tomou 3 ataques, vamos supor, 4 ataques lá, que é o máximo dessa possessão da Fênix Negra. 4 ataques. Perdeu o Cosmo da Fênix Negra aqui, né, skill. Aí, um, ele perdeu um cavaleiro. Ele vai ativar, né, a Fênix Negra com os ataques zerados também. Então, o cara vai ter que tomar mais 4 ataques, tá? Mesmo se ele tenha tomado 2 ataques, se ativar essa Fênix Negra de novo, vai zerar os ataques. É complicadinho, mas dá pra entender legal. Então é o seguinte, essas skills são muito importantes, mas pra você ter ele bem jogável, vamos botar assim. Vocês estão vendo que eu estou aí mais ou menos com ele. Mas pra ter ele com uma habilidade, vamos botar assim, habilidade mínima pra você jogar com ele. A skill, primeira skill, um level 1. Não tem porque você aumentar essa skill aqui. A skill 2, que é a possessão divina aqui, um level 2, tá? Que vai ficar legal. Level 3, a Fênix Negra. E level 1 aqui, o perfeito, tá? Então, pra você jogar com ele mais ou menos, eu aqui jogo com ele mais, mesmo assim, tem que ter auxílio de outros cavaleiros pra jogar ele, né? Seria aqui, level 2, level 3, level 1, level 1. Então, 1, 2, 3, 1. Beleza? Agora, pra ele ficar bem apelão, né? Pra ele ficar bom mesmo, seria level 1, a primeira. Level 4, a segunda, que é a possessão divina, pra não usar muito, o custo de energia não aumentar muito. O level 5 aqui, né? Na terceira skill. E a última skill, que também, level 4. Então, ficaria, pra você ter ele bem, pra jogar, mesmo competitivo, seria 1, 4, 5, 4. Beleza? Pra ficar legal mesmo, pra você competir, de igual pra igual, não. Pra você competir bem, um PVP aí, né? Vamos aqui na... No oitavo sentido. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, eu nem ativei direito. Aliás, eu ativei direito, né? Tava até upando. Vamos lá, eu upei aqui o ataque cósmico, né? Pra aumentar, pra aumentar aí o bônus ele de cura. Aumentei aqui o ataque cósmico e cura também. E aumentei a parte de resistência de dano. Deixei por último aqui, galera, a parte de PV e resistência status. Porque isso aqui é quase... Eu quase no uso isso aqui, né? Apesar que em PVE é bem útil. E eu tenho que aumentar, pelo menos, mais uma habilidade dele no level 2. Então, por isso também eu nupei ainda. Eu fiquei sem livro porque eu peguei o Hypnos, né? E o Hypnos me quebrou. Eu peguei ele e o Hypnos junto, cara. Me quebrou. Enfim, deixa eu mostrar os cosmos pra vocês, né? Que é muito importante também. Vamos aqui no guia. Aqui no guia, cara, mostra o seguinte. Você pode usar o livro ou carta com ele. Livro de cura com ele, um cosmo azul. Tenacidade, pedra cósmica e loureiro. Isso aqui é um equipamento pra suporte, né? Que ele é extremamente suporte, nada mais. Não é um cara de dano, né? É um cara... Vamos ver a classificação dele aqui, ó. É um cara de boa velocidade. Ele causa dano por causa da questão da sombra dele, né? E ajuda os cavaleiros e também é um cavaleiro de sobrevivência, tá? Então ele é mais de suporte. Apesar de, em alguns momentos, ele tirar bastante dano. A sombra dele, ele tirar bastante dano. Então vamos aqui aos cosmos utilizados por ele. Eu uso aqui, por sinal, né? Eu uso aqui diferente. Eu uso ele como um suporte pra poder dar debuff, né? Não uso ele pra suporte de cura, tá? Eu uso, mas não uso. Vamos lá. Eu ia retirar esses cosmos aqui, mas não vou tirar, não. Porque senão eu vou perder aqui o equipe que eu jogo com ele. Então é o seguinte. Lá no jogo, aqui no jogo, ele sugeriu a pedra cósmica, né? Que é essa pedrinha aqui. Ela vai dar aqui ataque cósmico e defesa cósmica. E vai dar mais 10% de ataque cósmico. Vai aumentar bastante o ataque dele. Porém, já com essas atualizações todas que nós temos, Nós temos o melhor pra ele, eu acho, né? Você pode usar aqui o olho de águia, que vai aumentar o ataque cósmico e o dano cósmico. Vai ficar bom pra ele também, que vai dar os dois, né? A gente precisa de ter ele bastante fortalecido pra poder dar um cure melhor e aguentar mais. Então eu uso, particularmente, eu uso, você pode usar esse aqui também, tá? É bom pra ele. Caso você não tenha a pedra cósmica, eu uso o olho de águia, né? Caso você não tenha o olho de águia, se tiver o rosário, cara. Esse rosário aqui, eu uso nele. Porque vai dar ataque cósmico, vai aumentar muito o ataque cósmico dele. Porém, ele fica com baixa no PV, né? Que seria o olho de águia, que daria PV. E também fica com baixa aqui na defesa cósmica, porque a pedra cósmica daria defesa cósmica, tá? Então eu uso isso aqui pra aumentar bem o ataque cósmico dele, a potência do ataque cósmico dele. Por isso que ele tá aqui no level 10, tudo aqui no level 10, com 6k de ataque cósmico. Tá juntando com isso aqui de bônus, juntando com o básico dele, vai pra 8k aqui, quase 10k de ataque cósmico, beleza? Seguinte, cosmo vermelho, então rosário, se você não tiver rosário, pedra cósmica, não tiver pedra cósmica, olho de águia. Se você quiser ele mais defensivo, pra um suporte maior mesmo, aí você usa a pedra cósmica ou o olho de águia. Eu gosto dele também, causando um pouquinho mais de dano. Vamos aqui ao cosmo amarelo, o jogo que sugere a tenacidade, que vai dar defesa física e PV, que vai aumentar o PV em 10%. Eu tô utilizando aqui, rapaz, eu tô utilizando esse aqui, por quê? Tô usando a defesa dupla, né? Vai dar defesa física e defesa cósmica, então eu vou pegar aqui a defesa física que ele já tem. Que teria o tenacidade. A defesa cósmica, que teria a pedra cósmica, se eu colocasse, tô botando aqui. E vai dar 10% de PV, né? Então, eu preferi ele com a defesa dupla, porque ele aguenta mais dano, tanto físico e tanto cósmico. É claro que você pode mudar, cara, é claro. Se eu não me engano, eu utilizei esse aqui devido ao meu tenacidade no dia, na época, né? Que eu upei ele, eu não tinha muita tenacidade boa pra colocar nele. Tinha bastante tenacidade com ataque físico e essas coisas, então eu não usei muito nele. Ele tava usando também em outros cavaleiros, então eu deixei ele sem e usei defesa dupla. Mas tenacidade é uma boa ideia, tá galera? É uma boa ideia. Não só a tenacidade, como também a fluorescência, é isso aí. Teve um inscrito que falou comigo que ficava com gastura, cara, que eu falava Florencia. Mas eu realmente lia aqui Florencia e esquecia desse S aqui, ó. Então ficava Florencia, né? E essa parte aqui, ó, eu não conseguia ler, cara. Não dava pra ver, ó. Ficava Florencia. Só que é fluorescência, né? Florescência. Agora eu tô falando certo. Espero que você não tenha mais gastura, cara. Perdoe ter falado Florencia o tempo todo. Mas é fluorescência, né? Enfim, pode usar ela também. Tem também aqui, cara, a impressão espiritual também ajuda bastante, né? Só que vai aumentar a resistência a dano. Deixa eu ver aqui. Ficou da paz, talvez pode usar. Enfim, essas aqui, cara, depende muito se você for utilizar em PvE, né, cara? Isso aqui, ó. Cuidado com o corpo, fico da paz, impressão espiritual. Então é mais se você for usar em PvE, você pode utilizar isso aqui. Há muitos usam impressão espiritual, até por sinal. Eu prefiro mesmo utilizar ali a defesa dupla, particularmente, tá? Ou você pode usar tenacidade, tá, galera? Impressão espiritual também ajuda bastante. Então fica assim, fica assim pra vocês. Eu vou botar assim. Cosmo vermelho, melhor pra ser usado. Ou rosário, na minha opinião. Ou o olho de águia, beleza? Cosmo amarelo, tenacidade ou impressão espiritual. Apesar de ser bom pra PvE, mas impressão espiritual cai bem nele, porque dá a resistência a dano cósmico. Tá? Então ficaria esses dois cosmos aí, nessa ideia aqui. Eu uso isso aqui porque... Mas eu vou mudar depois, tá, galera? Eu vou mudar depois. Pra ficar tranquilo. Agora, o Cosmo Azul, você tem duas opções. É assim, vamos botar. Você pode usar o livro Cura? Pode, cara. Vai aumentar o ataque cósmico dele, vai aumentar a cura e tal. Vai dar PV, porém, vai tirar totalmente a velocidade dele de bônus, né? Que você pode poder dar pra ele. A ideia aqui, é que ele use aqui, cara. Vamos botar assim. Se ele for... Se você tiver ele jogável, né? Nas primeiras equipes que eu falei de skill, por mínimo, usa o beija-flor. Por quê? Vai aumentar o ataque cósmico, vai ajudar nisso. Vai suprir essa parte dele e vai aumentar a velocidade, tá? E vai aumentar o dano cósmico também. Então, seria ótimo você também suprir essa parte com o beija-flor. Por isso que eu uso o beija-flor e o rosário. Eu tô suprindo as skills dele que não estão upadas. Então, aumento bastante o ataque cósmico dele pra poder, pelo menos, ter um Kuri melhor, tá? Se eu tivesse ele tudo full de skill, usaria aqui a lua nova, que dá defesa física e velocidade. Aí eu usaria impressão espiritual aqui, usaria a lua nova aqui e o pau quebrava, filho. E botava o olho de águia aqui pra quebrar tudo, né? Porque aí ia ficar bem top, tá, galera? Então, seguinte, deixa eu ver se tem outro aqui que você pode usar. Ah, tem até o águia escarlate aqui, mas esse águia escarlate é melhor mesmo pra cavaleiros que tem acerto de status, como o ioga, como o... Aliás, tem status de controle, né? Como o ioga, ioga até mesmo, acho que o... Não sei se o Minus entra aqui. Não sei qual é o dano do Minus, se ele é cósmico ou se ele é... Ah, enfim, mas sendo velocidade acerto de status, seria bom também. Então, todo cavaleiro que tem, que causa algum status, esse águia escarlate é ótimo, tá? Então, pra ele, vamos lá. Eu botaria esse aqui e Cosmo Lendário, eu vou falar sobre o Cosmo Lendário primeiro e depois eu vou dar as duas sugestões aqui de Cosmo, tá? Vou falar direitinho. Cosmo Lendário, cara. Você pode usar mesmo, realmente, o Loureiro, né? Pra dar velocidade. Cadê o Loureiro? Não. Loureiro, Loureiro, Loureiro. Isso mesmo. Loureiro que vai dar velocidade pro seu cavaleiro, né? E vai aumentar a cura em 20%. Ótimo. Você pode utilizar aí facilmente, tá, galera? Facilmente mesmo. Você pode usar nele também a Fada do Pântaro. Caso você não queira usar a Luna, nem a June, nem o Kiki, vamos botar assim. Você usa nele a Fada do Pântaro, que vai dar PV pra ele, vai ajudar bastante e vai conceder um de energia pro turno, né? Pode usar nele também o Desacelerar, né? Que é esse que eu tô usando aí agora. Esse Desacelerar vai aumentar a velocidade dele também e vai causar 30% de dano. 30% de... vai diminuir, né? Reduzir 30% de velocidade do alvo por duas rodadas. Mas como que funcionaria essa velocidade, que é esse Desacelerador? Você daria... vamos botar aqui como todo mundo faz. Usa o... Ou o... O Miu, ou usa o Milo, né? Usa a habilidade de skill dele de possessão divina num dos dois. E quando você ataca, a alma dele do Hades, que ataca junto, né? Vai causar o debuff de velocidade, né? Então, eu uso muito esse aqui, por causa da minha equipe, né, cara? Eu uso aí o Saga, uso o Hypnus. E eu preciso, às vezes, alertar alguns cavaleiros pra poder fazer um ataque melhor ou garantir uma sobrevivência, né? Enfim, pra mim ficaria assim. Então, vamos lá. Vou recapitular com vocês aqui rapidinho. Gasta bem atenção, hein, galera? Se você quer ele pra suprir, né? Se você tem ele nas habilidades mínimas. Eu vou falar bem assim. Nas habilidades mínimas que eu falei lá, que é as skills. Usa aqui o Olho de Águia ou até mesmo o Rosário. Ficaria assim. Eu acho que ficaria com o Rosário. Usaria aqui Tenacidade, tá? Pra suprir as skills dele. E usaria aqui, no caso, um Cosmo Azul, o Beija-Flor mesmo, beleza? E aqui no Central, aí você ficaria na sua escolha entre o Loureiro, a Faria do Pântano ou mesmo o Desacelerar aqui. Até mesmo uma Mandala entraria bem nele pra dar velocidade e reduzir o dano, tá? No caso você queira segurar aí uma sobrevivência maior. Mas se você tem ele assim, com as skills full, cara, é Olho de Águia aqui, no Cosmo Vermelho. Impressão espiritual aqui, no Cosmo Amarelo. Ficaria legal com ele porque além de dar defesa cósmica, vai aumentar a resistência dando o Cosmo e vai aumentar o PV. Ficaria top. Por que não Tenacidade? Porque aqui, em vez de você jogar o Beija-Flor, você jogaria a Lua Nova que daria defesa física. Então você teria velocidade e defesa física no azul. Defesa cósmica e PV, né? No amarelo e resistência dando o Cosmo e aqui dá mais velocidade. No vermelho você teria aqui, ataque cósmico e dano cósmico, que é o Olho de Águia, né? Então você ia aumentar o ataque dele só nesse vermelho aqui. Aí sim, Cosmo Lendagem, você poderia escolher qualquer um aí, se você quisesse, né? Dentre esses três que eu falei, os quatro que eu falei, né? Se quiser jogar aqui também uma Felina, pode jogar também, né? Caso você ter um ataquezinho maior. Mas não sei se... Só vai aumentar a defesa. No caso mesmo, a ideia, ou seja Cosmo que aumente a velocidade, ou seja Cosmo Lendário que aumente o PV dele, beleza? E no meu caso, eu coloquei com 16 mil de bônus de PV, né? O bônus de ataque cósmico que eu já falei. As defesas, olha como é que estão bem equilibrados. Estão com 400 cada uma de bônus, né? Vai pra quase mil aqui de defesa, das duas. E a velocidade mais 145. Então eu posto justamente pouca velocidade nele pra poder atacar com um milo duas vezes. Ou até com um miú de papilombo, tá? Deixa eu ver aqui. Roubo de vida é 3%, cura é 4%. Poderia até aumentar essa cura dele aqui, mas... É só você arrumar Cosmos com sub-atributos de cura que vai melhorar, beleza? Vamos pra batalha, né? Deixa eu ver aqui uma batalha que eu possa fazer... Usando ele, tá galera? No máximo. Não vai ter como eu mostrar ele no máximo com os meus Cosmos. Porque as habilidades não estão no máximo, mas... Eu quero mostrar como que eles funcionam no suporte, né? Deixa eu ver aqui nessa arena. Vamos aqui na arena normal. Aqui, beleza. Vamos iniciar uma batalha aqui. Vamos nessa arena aqui. Que aqui eu gosto de usar. Que dá pra usar o Cosmo nele. Eu tô usando, se eu não me engano... Acho que é o Cosmo de desacelerar nele. Aqui. E bom que as skills estão no máximo. Então você vai ver como é que ele funciona realmente no máximo. Se você botar de full, né? Não tem como mostrar o dano verdadeiro dele. Que também não seria legal. Enfim, não ia ter muita diferença, né? Vamos botar assim. Então eu uso aqui... Vou ter que usar ele, né? Deixa eu ver quem vai vir aqui. Minha equipe aqui contra. Já tá sinistro, ó. Deixa eu trocar aqui. Deixa eu pegar uma... Minha equipe melhorzinha. Com ele. Deixa eu ver aqui. Acho que eu não tô com o Cosmo de desacelerar nele, tá? Deve estar com o... É... Deixa eu ver aqui direitinho, né? Na hora que eu vou fazer. Ó, ele já vai no início da batalha. Ele já vai ativar. Ó, ativou a Fênix Negra, né? Que é esse Cosmo aqui rodando. Deixa eu ver aqui rapidinho qual Cosmo que eu tô usando nele. Ah, eu tô usando o Isis nele pra dar velocidade. Isis da PV e velocidade, né? Enfim. É da velocidade, aliás. Da PV não. É... E concede velocidade pros meus outros cavaleiros. Deixa eu fazer aqui com a Júnior, ó. Beleza. É... A miserenda aqui pegou o meu ípon, não tem problema. Vou aqui dar dois ataques com o Kiki. Dois ataques não, né? É... Gerar energia com o Kiki. Ele não vai ter energia pra usar o Kannon agora. E se ele usar a Júnior, vai ficar sem energia pra usar o Ikki, tá? Se ele usar... Não usar a Júnior, ele vai perder um cavaleiro dele fácil, fácil. Porque eu tenho aqui o Orfeu de Lira, que ajuda bastante. Principalmente é fácil também, se vocês quiserem uma... Uma análise dele. Ó, ele não usou a Júnior pra usar o... O... O nosso amigo aqui. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou já ativar a habilidade do Orfeu, porque ele vai sofrer dano. Vocês viram ouvindo que eu perdi quase nada de PV, né? Já vai sofrer dano. Então tá, né? Ele quer vir pra cima com o Ikki. Então vem com o Ikki. Ele vai sofrer dano com força, ó. O Orfeu já tomou mais dano. Vai aumentar o dano dele, né? Vamos ver aqui se ele não... Tomar outro. Talvez se ele se transformar, ele toma mais um dano e ainda perde o Ikki, a parte do Fênix dele, né? Ele nasceu e tomou dano. Com força, cara. Ele tem um dano com força. Provavelmente ele vai esconder, né? O que ele vai fazer? Vamos, meu filho. Não pensa muito não. Ele tomou dano pra caramba aqui. Enfim, ele conseguiu aqui superar aqui. Eu vou dar dois ataques com o Ikinos agora. Por quê? Vocês vão entender o por quê. Pegou meu Ikki. Meu Ikki não é muito importante. Eu vou aqui ativar, atacar esse cara aqui pra ele não... Queria ter marcado até o cannon dele, mas não quis marcar. Enfim. Vamos deixar ele bater agora. Se o Ikki morrer aqui, é bom que vocês vão ver como é que funciona a parte de ativar a skill dele. Vamos ver. Vamos lá, meu filho. Vem pro... Vem pro... Vem pro... Pro fight. Se tentar, você não aguenta, ó. Vem pro fight. Ó. Maravilha. Ativou de novo, né? Segundo turno, ativou de novo a parte da Fênix. Ele vai tentar agora. Eu tenho certeza que ele vai tentar... É... Aqui... De novo, fazer o meu Hypnos dormir, né? Vamos ver. Ele tá com 5 de energia. Tá pensando. Se ele usar ela, vai ter que usar a Juni. Ele vai ter que usar a Juni. Não tem jeito. Ele protegeu o Jamian. Porque provavelmente ele vai querer usar a skill do... Do coisa aqui, né? Agora me lascou. Mas... Eu tenho que usar. Vamos ver o que eu posso fazer, né? Deixa eu ver se eu posso ativar aqui. Eu vou ativar logo. Já vou jogar nele. Isso. Deixar ele dormindo. E eu vou jogar aqui. O nosso amigo aqui, ó. Pá. Beleza. Como eu ganhei mais um turno aqui. Maravilha. Eu acho que o Fênix aqui não funciona nele, né, cara? Vou jogar aqui na... Na Juni. Vou aqui gerar energia com o Kiki de novo. Deixa eu tomar uma pancada. Não tem problema não. Vamos ver se ele vai ser esperto e vai esconder a Juni. Se não, eu vou aqui nele. Ele não escondeu. Ele não quis, né? Ó. Ativou de novo aqui. Vocês viram que... Ó. Ativou. O Kiki foi. Ativou de novo a Fênix Negra. Olha. Ele tirou meu Hypnus, cara. Muito esperto. Mas vamos lá. Vou usar aqui minha habilidade pra... Tentar arregaçar ele. Esperando o meu... O meu papilão aqui. Né? Se manifestar. Provavelmente vai curar o Fênix dele de novo. Vamos lá. Curou o Fênix. Ah, não curou o Fênix. Tomou dano. Então agora eu vou atacar duas vezes com o meu papilão. Vou atacar o Fênix dele pra ele parar de bater. Provavelmente o meu Hypnus vai para as Kukuya. Ó. Agora vamos ver. Transformou, mas não jogou as borboletas. Maravilha, hein? Vamos ver. Esse cara demora muito pra pensar em uma estratégia, cara. A parte boa vai ser o seguinte. Na hora que o meu triângulo aqui estourar... Provavelmente ele vai usar aqui a... A sacerdotisa dele, né? Vamos ver. O papilão aqui. Vamos lá com as borboletas que até agora não atacou, cara. Provavelmente vai... Vai fechar minha Juni aqui de novo. Ou até mesmo meu... Meu chum aqui. Vamos ver o que ele vai fazer. O PVP é tenso, mano. O PVP é tenso. Ó, meu filho. Joga logo. Presta, gravando vídeo. Mais um dano. É, realmente não. Não jogou aqui, minha Juni. Cara, que sacana. Ah, foi com força, tá, cara. Só não morreu por quê, galera? Por causa, né? Por causa da Fênix Negra, tá? Esse é o skill do nosso amigo aqui. Senão, tinha ido pro Beleleu. Agora sim, já ativo a Juni. Foi bem esperto. Só que, meu irmão, os cavaleiros dele estão tudo na... Zerar. Ele vai tentar aqui, acho que tirar meu papilão. Talvez aqui, o meu Orfeu. Tirou o meu Orfeu. Isso mesmo, ó. Só que, adiantou de nada. Vamos ver quem ele vai curar, né? Pode curar o Fênix aqui ou qualquer outro. Isso mesmo. Curou o Fênix. E agora é o seguinte. O Zerenta ainda tem jogada. Só que eu tô com um... Com um... É... Estava, né? Agora com o escudo do Shun ainda. Beleza. Agora eu vou fazer o seguinte, cara. Já que ele atacou aqui, beleza. Maravilha, né? Eu tenho meu papilão aqui. Vou levar essa... Essa mulher aqui dele já. Já foi. E agora eu vou transformar simplesmente... O... O bichinho dele aqui de zero também, ó. Maravilha. Agora que eu sou o Orfeu, cara. Vamos ver se vai dar, hein? Vamos ver se vai dar. Ele não tem mais como dar o triângulo. Só o Orfeu tocando sua harpa aqui. E o papilão. Sabe que o... Rapaz... Toma dano. Vamos ver. Vamos ver se vai, hein? Não consigo levar, hein? Ele vai dar aqui, né? Claro que a explosão galáctica vai tirar nada de sangue de PV quase. Pai é dano, hein? Dá mais um ataque aqui sinistro no Fênix. O que ele vai fazer aqui agora, hein, meu amigo? Você vai querer curar a Juni? Com certeza. Isso. Só queria que ele curasse a Juni. Por que agora? Eu pego... O Fênix dele, né? Vou tentar aqui. Mas não cai no pé de PV nem por reza. Olha só que miserento, cara. Que batalha, hein? Que batalha. Mas eu acho que agora eu transformo ele em... Ele vai cair de novo. Vamos botar assim, né? Tomando dano atrás de dano. Vou marcar ele aqui. Se é possível, pelo menos parar ele, né? Ele vai curar de novo. Vai curar de novo. Esse Jamião aqui é sinistro, cara. Se pega ele direitinho, não tem jeito não. Vou tentar levar esse Jamião aqui. Vamos ver. Não vai? Não vai nem por reza, filho. Agora ele cai. Aí, tá aqui em fim. Caiu. Tá doido, rapaz. Esse cara aqui que PVP, hein? Que luta, meu amigo. Que luta. O cara de roupa... O cara levar o meu cavaleiro. Vai levar o meu cavaleiro. Eita, aquele lerdeiro. Vamos ver pra você atacar, hein? Agora vai levar, vai levar geral. Eu quero que ele ataque somente o... o... Orfeu, hein? Eu quero que ele mire no Orfeu agora. Vou trocar a arpa dele de novo Ele vai curar de novo, né? É, melhor no Orfeu mesmo Ele vai tomar dano Pode levar meu Orfeu, hein? Tá doido, cara? Cai não Cai mesmo Se a June não tivesse caído Pelo menos eu tinha em pau Mas, né? Agora vai meu Orfeu pro pau Põe pro pau, não tem jeito tanto É, vou desistir aqui porque não adianta Beleza, valeu a pena o PVP Vocês viram como é que funciona aí o Shun Então se você tiver qualquer dúvida sobre ele Deixa aí nos comentários Se quiser algum Algum É Análise de outro cavaleiro É só deixar aí nos comentários também Que eu vou fazer pra você, beleza? Tamo junto É nóis É Crocs Game É nóis Transcrição e Legendas Pedro Negri